Você viu Renatinho? O dia tá tão lindo hoje, né? Tá chovendo Tá, tá chovendo, tá lindo Tá uma chuva linda Tá lindo Engraçadora chuva, não dá pra sair de casa Tem que ficar trancado Nossa, incrível, fica trancado Eu tenho internet, mas eu não gosto muito Não gosta de internet? Não, não gosto Eu também, não, eu não tenho Yuppie! Olá meninas e meninos Tudo bem com vocês? E hoje eu estou aqui com a Luluca Será que isso não tá meio ao contrário, não? Tá, tá sim ao contrário Porque no vídeo de hoje tá Porque o vídeo de hoje é Se as coisas fossem ao contrário E agora eu tenho um desafio pra vocês Esse é bem fácil Não é normal as pessoas darem like com esse dedo? E esse é o primeiro dedo Então vamos dar com o último Será que é fácil dar com o dedinho? Eu acho que é, né, gente? Então dá aí um like com o dedinho Então deixe seu like E se inscreve aqui no canal com o dedinho também Vamos pro vídeo? Nossa, eu adorei que eu virei Fim com o pop Bem que poderia existir uma boneca minha assim, né? Mas por enquanto Enquanto eu não tenho Eu vou me contentando com essa aqui mesmo Mas esse desenho aqui Tá tão sem graça Assim colorido Preciso deixar ele mais vivo Assim, né? Assim tá muito sem graça Vou dar um jeito nisso E é agora Não, ainda não Pronto Agora sim Adorei eu de Funko Super vibrante Chamativo Eu acho que eu vou colocar ela na porta do meu quarto Vai destacar tanto Tá perfeita Vou lá Vai ter prova, né? Vai Você estudou, Luluca? Não Aqui, Luluca Aí, a prova A prova A prova, Luluca Nossa, tá difícil Isso tá super difícil Nossa, acho que eu vou tirar zero Eu também Parabéns Essa aqui eu não sei Aí eu vou tirar zero na prova Eu tô de olho em vocês, hein? Acho que a página era 241, se eu não me engano Luluca Oi Você tá comando? Tô, por quê? Você não tem medo? Não Não pode Ai, pode sim Quer pegar aqui a resposta? Ó, essa resposta aqui é a da 5 É de matemática, né? A porcentagem é 95 A 5 é 95? 95 Não, não tem aí A 6, a 6 Passa a 6 6, 6, 6 É 2016 2016 2016 A gente tá em 2019 Não, mas é a resposta Luluca Renatinho É o seguinte Eu vou tomar a prova De quem não tiver colando, hein? Como assim? Quero só ver Tô de olho Então... Então vamos colar Então tá de boa, né? É bom mesmo Olha, tá vendo essa aqui, ó? A porcentagem dividida por 100 Professor, empresta a postilha aí com as respostas Peraí, eu vou passar a resposta pra vocês Anota aí Ah, vai passar a resposta? Vai A 1 é B B 2 C C, já tá 3 D 4 C 5 A Meu Deus D, não conseguiu ouvir Anotaram? 4 D Tudo errado O pessoal de casa sabe Você não sabe nada Não, aqui, ó Olha aqui, Renatinho Exemplares esses alunos Acabei aqui a minha prova Renatinho, entrega pra professora Eu vou entregar, tá? Toma, professor Aê, eu vou tirar Eu acho que 1 ou 2 Tá bom É, tá bom Vamos tirar uma selfie Selfie, selfie Faz 2 que eu vou tirar 2 E eu vou tirar 1 também Então eu vou tirar 1 Eu vou tirar 2 1, 2 Tira de verdade Aê, 2 Luca, acabou a aula Vou levar o celular embora E eu vou almoçar Sabe o que eu vou comer? Ovo cozido Eu vou comer arroz e feijão Pessoal, e é claro que isso é tudo uma grande brincadeira Quem cola não aprende e não passa de ano Então não pode colar, gente É por isso que a gente fez essa cena Porque é se as coisas fossem ao contrário Oi, mãe Mami, mami Mami Posso falar uma coisa rapidinho com você? Oi, Lu Oi, mami Posso falar uma coisa com você? Tô vendo o jogo Ah, mas é rapidinho Não, tô vendo o jogo Vai, chuta Não, não, rapidinho Mãe Pera aí, Lu Pera aí, pera aí, pera aí Então, mãe Então, mãe Pou Foi pênalti, olha Não, não Mãe, mãe O VAR não deu Mãe, então É assim Agora à tarde Todas as minhas amigas vão no cinema Eu posso ir Eu já tô até arrumada Olha Ai, Lu Não sei É melhor você falar com o seu pai Ah, mãe Não, vai lá falar com o seu pai Vai, tô vendo o jogo Vai, vai, vai Tá bom Pai, pai, pai Oi, Lu Pai, posso ir me ensinar uma coisa com as minhas amigas? Todas vão, por favor Agora Eu já Eu falei com a minha mãe, olha Eu já tô arrumada O que sua mãe falou? Ela falou pra eu falar com você Essas coisas não são comigo, Luluca Vai lá, fala com a sua mãe É ela que resolve Mas ela falou pra eu falar com você Ela disse que era pra eu ter falado com você E você tá falando que é pra eu falar com você Eu não posso decidir essas coisas Depois ela fica brava comigo Ai, pai Por favor Por favor Vai lá falar com ela, Lu Vai lá Ai, e agora? Minha mãe fala pra eu falar com o meu pai Meu pai fala pra eu falar com a minha mãe E aí, se eu for falar com a minha mãe de novo Ela vai falar pra eu falar com o meu pai Ai, não E agora? Tive uma ideia Pai, pai Minha mãe pediu pra você ir lá falar com ela Ah, agora não dá Vou pôr a roupa na máquina Não, mas é porque é importante Tá bom, vamos lá Oi, Renata Eu tô vendo o jogo Luluca falou que você me chamou Eu? Luluca! Eu tô vendo o jogo Então deixa eu aproveitar, Renata A Luluca disse que quer ir no cinema, né? Com as amigas O que você acha? Não sei, eu tô vendo o jogo, Marcelo Deixa Quanto que ela tirou na prova? Zero, eu acho Ah, então acho que a gente pode deixar, né? Tirou zero, né? Mas qual é a média dela? Merece, né? A média dela do mestral, você sabe? Eu acho que tá com dois Dois? Excelente, né? Tudo isso? Ai, que coisa, nossa filha A gente tá indo pra ela direitinho Então deixa ela, né? Deixa ela lá que eu vou continuar vendo o jogo, tá? Depois os caras chegam a boa rua Vai, vai, ajuda, ajuda Isso! Duas horas depois Papi, papi Ainda tem a feira toda pra gente andar e conhecer Papi, ainda tem a feira toda pra gente conhecer Papi, para um pouco de jogar Só mais um pouquinho Tá bom Põe o fone, põe o fone Ai, só pensa em jogar videogame Agora chega O que que a gente tá fazendo aqui mesmo? Pai, pai Minha... Desculpa Nossa, você não veio de uniforme hoje, né? É, você também não Tô me ligando Tô caindo O que que eu tô botando embaixo? Se não sai o efeito do isdap, né? É Ai, vou pedir pro Marcelo me levar na academia Eu tô lá fazendo os negócios Fala Você que tá no controle aí, olha lá a televisão Filma lá, olha lá Não vai deixar eu ver o YouTube O canal da Luluca É muito legal, não é? É, eu gosto É, o Renatinho participa E o pai do Renatinho tem TikTok Tem TikTok O meu TikTok é Luluca Oficial E o dele é Luluca Pai Oficial Te peguei, olha o pãozinho Não, não E ela que tá filmando Oi Acabou Vamos fazer um Gente, assistindo esse vídeo A cabeça de vocês confunde inteira A minha sim Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram e querem mais Deixem o seu like Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito Ativem as notificações clicando no sininho Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau Oi Se as coisas fossem ao contrário Tchau Tchau